Olá, gente! Seja todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no nosso canal. Seja todos muito bem-vindos ao meu lar, à minha casinha, né? E no vídeo de hoje, gente, eu vim contar uma super novidade para vocês, né? Já tem uma semana que eu tô pra contar essa novidade pra vocês, mas eu estava esperando o momento certo, né, gente? Estava esperando um pouquinho, né? Pra se confirmar tudo direitinho, pra depois eu vim aqui falar com vocês, né? Porque às vezes a gente se adianta, a gente vem aqui, fala alguma coisa, fala algo pra vocês e depois não concretiza, não dá certo, né, gente? Então eu estava esperando dar tudo certinho, se encaminhar tudo na hora certa, na hora de Deus, pra mim vir aqui falar com vocês, né? Então, gente, eu tenho uma super novidade que eu estou muito contente, muito feliz, muito animada, né? Com essa novidade que eu vou falar pra vocês aqui agora. E sim, gente, nós vamos nos mudar, estamos de mudança, vamos para uma casa nova, vamos morar em outro lugar, né, gente? Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo de tour aqui pelo meu canal, né? Fiz, já tem mais de mês eu fiz um vídeo de tour detalhado pela minha casa, mas quando eu fiz esse vídeo, gente, eu nunca imaginava que a gente iria mudar daqui, né? E agora tem uns 15 dias que a gente andou conversando, vendo que era melhor as coisas pra nós e a gente resolveu mudar, gente. Por quê? Porque a gente trabalha num local e a gente mora em outro, né, gente? O lugar que eu moro, aqui, essa casa que eu estou morando atualmente, ela fica quatro quadras do local onde eu trabalho, né? É quatro quadras, gente, pra baixo. E o meu local de trabalho, onde a gente trabalha, que a gente vende as marmitas, é só quatro quadras pra cima. E a gente tá pagando dois aluguel, gente. A gente paga aluguel lá pra gente trabalhar, a gente trabalha, tem um trailer, né? A gente tem um trailer que fica na calçada, mas a gente tem uma casa no fundo do terreno, tem uma casa, né? E essa casa está desocupada. E a gente alugou lá, porque lá tem banheiros pra gente usar, né? Tem local pras crianças ficarem, tem uma residência no fundo. E na frente, a gente trabalha com um trailer na calçada, na rua. Sempre eu gravo um pouquinho da nossa rotina de trabalho aqui, sempre tem uns takezinhos nos vídeos, vocês sempre vê, né? Qualquer hora eu vou fazer um tour detalhado por lá, tudo direitinho, vou mostrar aqui pra vocês, vou trazer aqui pra vocês no canal. Então, gente, a gente está pagando atualmente dois aluguel. Aí a gente está pagando o aluguel pra morar nessa casa aqui que a gente está morando. E lá pra gente trabalhar, a gente paga aluguel em outra casa que está vazia, gente. A casa está vazia, a gente não está usando. Usa sim, né? A gente lá tem local pra lavar as louças, pra lavar as carretas, pra lavar as panelas de comida, né? Então, está praticamente quase sem usar essa casa. Então, pra gente economizar, gente, porque não é fácil, né? A gente pagar um aluguel não é fácil. E a gente pagar dois aluguel e lá praticamente a casa que tem lá está sem moradia, não mora ninguém. A gente paga esse aluguel lá, gente, porque a gente tem que ter local pra guardar a carreta, né? E aqui onde eu moro não tem espaço pra guardar aquela carretinha. E é até difícil pra gente estar movimentando o trailer, né? Trazendo de lá pra cá todo dia. Ele é grande, gente. O trailer que meu esposo fez, que a gente trabalha pra fazer o almoço lá, ele tem sete metros e meio, gente. Então, é bem grande. É sete metros e meio de comprimento, né? Então, ele é muito grande. Não dá pra estar transportando todos os dias. Seria duas viagens. Uma pra trazer ele e outra pra levar todos os dias. Então, não estava compensando. E é até arriscado e perigoso estar andando, né? Numa rua bem movimentada. Que é a rua lá onde a gente trabalha. É uma rua bem movimentada, gente. Está andando com esse trailer grande todos os dias. Duas vezes no dia. Trazendo, levando, trazendo, levando. Então, está muito complicado, gente. Sem que falar, pra mim, todos os dias é uma mudança, gente. Que a gente tem que fazer cedo pra levar. Depois, pra trazer, a hora que eu venho embora, né? O carro vem cheio de coisas. Então, a gente tem que levar ali, tem que levar água, levar algum alimento, lanche pras crianças, para nós, né? E a gente sai bem cedinho. A gente sai 15 pras sete. A gente já está lá no local pra trabalhar. Então, está muito difícil, gente. Aí, a gente andou conversando. Eu, mas o meu esposo, né? O que seria melhor para nós, para o nosso lar, para a nossa família, né? Para os nossos filhos. Ficar pagando dois aluguel. Ou se a gente se mudasse pra lá, né? Desse arrumadinha lá e mudasse pra lá. E a gente continuaria morando lá, né, gente? E diminuiria na nossa despesa um aluguel, né? E ficava bem mais confortável, gente. Porque a gente vai morar e trabalhar no mesmo local. E pagando um aluguel só. Então, gente, esse é o motivo da nossa mudança, né? Porque a gente paga dois aluguel, um pra morar. Quando a gente alugou essa casa que nós estamos morando atualmente, a gente não mexia com marmitex. Nós não fazíamos marmitas, né? A gente trabalhava só com frango assado aos domingos. Então, aí, essa casa estava perfeita pra gente, né? Aí tem um ano que Deus abençoou, que o meu esposo teve a ideia, Deus deu a ideia pra ele, né? Ele orando bastante, pedindo a Deus um novo trabalho, né? Uma nova renda. E Deus deu a ideia pra ele de fazer esse trailer pra vender marmitex, né? Então, ele fez o trailer. A gente foi vender marmitex nessa rua movimentada que tem. Né? Umas cinco, quatro... É quatro quadras, gente. Quatro quadras aqui pra cima de casa. Se eu não me engano, é quatro quadras certinho. E aí, tem um ano que ele tá lá em cima, trabalhando lá, fazendo as marmitas. E a gente foi obrigada a alugar essa nova residência lá, gente. Desde quando a gente começou a mexer com as marmitex, pra ter banheiros pra gente usar, né? Porque lá é na rua, então tem que ter banheiro pra gente estar usando. Tem que ter local pra lavar a carreta, pra lavar as panelas, as louças, né? Pra gente estar higienizando a mão. Então, aí a gente alugou essa casa. E tem um ano que ela está lá, gente, sabe? Então, tá praticamente sem usar, né? Tá usando mais pra trabalho. Mas a casa em si, lá dentro, não está usando. Então, a gente teve essa ideia de ficar, gente, morar num lugar só, pra gente economizar, pra ficar menos cansativo, menos correria. Não ter essa correria de estar indo e vindo todo dia, né? A gente sai cedo com o carro pra ligar pra ir. Então, gasta mais gasolina. Enfim, gente, vai ser muito melhor pra nós, né? Apesar do transtorno, da mudança, ter que mudar, carregar as coisas, tudo, né? Mas isso é o de menos, né, gente? Depois que a gente estiver lá, a gente arrumar nossa casinha, organizar, né? Vai ficar muito bom, gente. Muito bom mesmo. E eu estou muito, muito, muito feliz, gente. Vim aqui compartilhar com vocês. Então, é isso aí, gente. Gente, estamos de mudança. Vamos para uma casa nova. Vamos ter uma rotina nova. Vamos ter uma organização nova. Vou organizar toda a minha casinha lá. Vai ficar bem aconchegante, igual essa daqui, né? Que vocês veem. A casa lá, gente, é simples também, sabe? É uma casinha simples, é humilde, mas é bem aconchegante. Tem tudo que a gente precisa. Eu vou fazer um tour detalhado pela casa nova. Eu vou lá, vou fazer uma faxina lá, gente. Eu vou lavar tudo. Os banheiros, quartos, sala, cozinha. Vou lavar tudo. Vou deixar bem lavadinho, bem limpinho. Vou fazer um tour detalhado pela nossa casa nova, pelo nosso novo lar, né? Agora vamos ter uma casinha nova. Vamos começar uma nova rotina. Vou gravar diário de mudança, né? Vou gravar tudo pra vocês, gente. Então, em breve, né? A gente já vai estar morando lá. Já vamos começar a organizar as coisas aqui pra gente mudar. E não vai precisar, gente, alugar caminhão, pra levar as coisas, porque é bem pertinho, né? É apenas quatro quadras aqui de cima. Então, tem imóveis aqui, gente, que eu não preciso nem desmanchar pra levar, né? Porque, como é pertinho, dá pra ir montado mesmo. Esses meus balcões aqui, ó, esses armários que eu tenho, gente, a maioria vai sem desmontar, porque é perto, né? Muita coisa aqui a gente vai levar na caminhonete mesmo. Porque a gente tem a caminhonete, tem atrás dela, cabe muita coisa, gente. E como a gente tá indo todo dia pra trabalhar, então, cada dia a gente vai levando um pouquinho, né? E assim vai ser a nossa mudança. A gente consegue levar praticamente tudo, gente, na caminhonete. Até a geladeira, que é o móvel maior que a gente tem aqui em casa, né? A geladeira é o móvel maior que tem aqui. Mais pesado, né? Mas dá pra levar ela lá. A lava-louça, fogão, a cama. O meu sofá é bem grande, gente, mas o sofá também, ele tem como dividir, né? Ele é dividido em três repartições. Então, é só desencaixar ali as repartições, dá pra levar. Então, como a mudança aqui é pertinho, né? Não precisa encaixotar muita coisa. Muitas coisas, gente, dá pra gente levar montado mesmo. Então, vai ser uma mudança, assim, que vai ser bem prática, né? Pra gente tá fazendo. Então, é isso aí, gente. Vamos mudar pra uma casinha nova, pra um novo lar. Vou gravar tudo, vou compartilhar tudo com vocês, né? Eu espero que vocês fiquem felizes também comigo, que eu também estou muito contente. Essa mudança, gente, vai ser pra melhoria, pra minha, pra, né? Pra nossa rotina, para minha família, para as crianças, para nós, para o nosso trabalho, né, gente? Vai ser muito bom mesmo. E, então, é isso aí. Vou gravar tudo pra vocês, tudo detalhado, né? Nosso novo lar, nossa nova rotina. Que Deus nos abençoe essa caminhada, né, gente? Essa casa aqui, que eu tô morando agora, atual, já tem, vai fazer quase três anos que a gente tá aqui, né? É... Acho que não tem três anos ainda, mas já vai fazer quase três anos já. Já passou de dois anos que a gente tá aqui. E foi uma casinha muito abençoada por Deus, né? Eu fui muito feliz aqui, sou muito feliz aqui, até o último dia que eu ficar aqui, né, gente? É uma casinha muito aconchegante, é uma casinha, como vocês veem, é uma casa simples, uma casa humilde, né? Mas é muito aconchegante. A casa lá, gente, que eu vou morar, tem uma cozinha imensa, gente. A cozinha é bem maior do que essa cozinha que eu tenho. aqui, ó. A cozinha de lá é bem maior. O quarto de lá, gente, é bem maior também. O quarto dessa casa aqui, onde eu tô morando, é mais pequeno. Então, tem muitas vantagens, gente, lá. Eu estou muito, muito feliz mesmo, né? É... Em ter lá, a sala lá é maior, a cozinha é maior. É... maior, né? Então, do que eu tenho aqui. Então, eu tô muito feliz, tô muito animada, tô muito contente, tô muito agradecida a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade de morar lá, né, gente? Vai ser muito bom pra nós. Vou gravar tudo pra vocês, essa nossa rotina. Que Deus abençoe essa nossa caminhada. Que nós sejamos, né, gente, muito felizes lá também, nessa casa, pra onde a gente vai ir agora. Assim como nós fomos felizes aqui, há dois anos aqui nessa casa onde a gente tá morando, né? Há mais de dois anos, acho que já vai fazer uns três anos quase, né? Tem uns dois anos e meio por aí que a gente tá aqui. E eu estou muito feliz e não poderia deixar de vir aqui comunicar com vocês, né? Que a gente vai mudar, vamos para um novo lar, vamos ter uma nova casinha. E eu vou gravar tudo pra vocês, tudo detalhado, né? Espero que vocês... Ficam muito felizes pela gente também, né? Assim como nós estamos. E eu tô muito animada, gente. Tem muita gente que não gosta de mudança, né? Eu adoro, gente. Eu gosto de mudar, sabe? Mudar, sim, pra mim. Eu penso assim, meu esposo falou assim, nossa, só pensar em mudar. Vai ser aquela correria. Ai, meu Deus, vai fazer muita bagunça. Aí, sabe que eu respondi pra ele? Falei assim, nossa, eu tô muito animada. Porque mudança dá um renovo pra gente, né? Pelo menos pra mim, gente, eu sinto assim, mudança eu penso assim, nossa, eu vou ter um novo lar, vai ser uma vida nova, um lugar novo, vai ser um novo recomeço, vai ser tudo novo, né? Decoração nova. Eu vou organizar tudo, vou deixar tudo do meu jeitinho. Ai, gente, eu amo demais, eu gosto de mudar, sabe? A gente não gosta da bagunça que a mudança faz, né? Mas eu gosto, gente, de pensar que vai ser um lugar novo, vai ser uma nova rotina, vai ser uma casinha nova e que Deus abençoe, gente, essa nossa caminhada, essa nossa jornada, né? Que nós sejamos muito felizes lá, igual a gente foi aqui, né? Então, a gente só está saindo daqui, gente, por isso, só estamos saindo daqui, dessa casa, eu gosto muito daqui, aqui é muito espaçoso, né? Tem espaço pras crianças brincar aqui, tem um corredor aqui, que eu já mostrei pra vocês, que é bem grande, né? Que eles brincam ali, tem a varanda aqui no fundo, que é bem grande também, é tudo simples, né, gente? Mas é bem espaçoso, tem local pras crianças brincar, pra eles andar, mas a gente só está mudando, gente, por esse fato mesmo, né? Para a economia, né? Porque a gente vai pagar um aluguel só e a gente está pagando dois aluguel, gente. E para o conforto, né? Nosso, né? Da gente estar transportando, gente, todo dia, a gente tem que levantar cedo, tem que sair daqui, ir pra lá e depois vir pra cá, e aí meu esposo volta pra lá de novo e é uma correria, né? Danada, né, gente? E está gastando mais, gasta mais gasolina, a gente gasta mais dinheiro, então sem necessidade, né, gente? Se tem a casinha lá, então por que não morar lá, né, gente? Tem alguns detalhes pra gente fazer lá, pra gente arrumar, né? E a gente vai arrumar, é morando lá mesmo, né? Nós vamos arrumando, vamos organizando, são pequenas coisas, mas a gente vai fazendo, né? Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Quando a gente alugou essa casa aqui, gente, não tinha varanda. Essa varanda que tem no fundo aqui, que tem a cerâmica ali, foi a gente que fez, né? A gente combinou com a dona do imóvel aqui, dessa casa, né? Então foi tudo descontado do aluguel e a gente arrumou ali, colocamos telhado, colocamos cerâmica, aterramos ali, que não era aterrado, né? Então deu um trabalho danado, gente. Mas a gente arrumou porque a gente não pensava em mudar daqui tão cedo, né? Ia ser pro nosso conforto, pras crianças, porque uma casa sem varanda, né, gente? Meu Deus, é terrível. Então a gente fez ali a varanda, fizemos uns gastos aqui também, mas tudo foi combinado com a proprietária daqui, né? Da casa. Então foi tudo direitinho, tudo em ordem e ficamos muito felizes, né? Então agora não vai ser assim, assim também vai ser lá, né? No novo local. Tem algumas coisinhas, alguns detalhezinhos pra gente fazer lá, né? Mas é isso aí, com o tempo a gente vai arrumando. Mas a casinha é boa, gente. Lá é bem espaçoso também. Lá tem dois quartos, sala, a sala é imensa, gente. Cozinha, nossa cozinha dá umas duas cozinhas dessa daqui, gente, ó. Então vai ser bem espaçoso. Vai dar pra gente decorar, pra gente arrumar bem direitinho, né? Nossa, eu tô muito animada, gente. Tô muito feliz. E banheiro. Então é dois quartos, sala, cozinha, banheiro. São cinco peças com banheiro, né? E tem uma varanda na frente também. Então é isso aí, gente. Estamos de mudança. Vamos para um novo lar. Vamos para uma nova casa, né? E é isso aí, né? O Guilherme tá aqui, gente, me olhando, chegou aqui, né? Vem cá, Guilherme. Fala oi. Oi. Fala oi. Oi. Fala oi. Oi. Fala, vai pra casa nova? Sim. Fala pra galerinha, que nós vamos mudar pra casa nova. Nós vamos mudar pra casa nova. Ele tá com vergonha, gente. Olha no olho dele, ele tá com vergonha. Ele tava brincando ali com as canetinhas, eu comprei umas canetinhas pra eles, né? Aí pegou a canetinha, manchou aqui, aí tomou banho, gente, não saiu. Esfregou, manchou aqui o roxinho, ficou um pouco verdinho. Tá vendo aqui no cantinho? Mas depois a mamãe pega e vai limpar, né? Então é isso aí, gente. Eu vim aqui compartilhar com vocês, não poderia deixar, né, de compartilhar com vocês aqui antes da gente começar a arrumar tudo, organizar tudo. A nossa mudança vai ser rápida, né? Não tem muita coisa assim que dá pra embalar. A maioria, como eu falei pra vocês, é apenas quatro quadras daqui. Então a maioria das coisas a gente não vai desmontar. Esses balcões que tá aqui atrás, gente, ó, a gente leva tudo na caminhonete, ele deitadinho. É a lava-louça, o fogão, não precisa desmontar. A mesa aqui também, gente, ó, essa mesa aqui, é só tirar o vidro dela e a gente leva tudo na caminhonete. A maioria das coisas a gente vai levar na caminhonete mesmo, né, gente? Guarda-roupa é só desmontar, né? Desmontou, colocou ali na caminhonete, leva muita coisa, as poltronas. A minha cama também, é só a base, duas bases que tem a minha cama e depois a cama mesmo, né, o colchão. Então, tudo vai na caminhonete, gente. A gente vai mudar praticamente na nossa caminhonete, né, porque dá pra levar muita coisa. A gente leva, é, leva na, na, na gabina dela, leva lá dentro, leva na carroceria, né? Cabe muita coisa, gente. Então, dá pra levar tudo. Como é aqui pertinho mesmo, e todos os dias a gente tem que subir pra trabalhar, tem que ir, tem que voltar. Então, na ida a gente leva um pouco, depois leva outro pouco, né? E aos pouquinhos, com menos de, de uns quatro dias, a gente leva tudo, gente. Tudo que tem aqui leva rapidão. Dá pra ir levando aos poucos, né? É, o máximo tardar, com uma semana, a gente consegue fazer essa mudança. E, quando a gente for mudar, eu for embalar as coisas aqui, o jeito que a gente for fazer, né? Eu não sei ainda como é que vai ser, tudo detalhado, mas eu vou gravar aqui pra vocês, vou trazer aqui pra vocês, vou mostrar tudo pra vocês com detalhes, né, gente? Vou mostrar lá, falando a casa lá, fazendo a faxina na casa nova, vou mostrar tudo pra vocês. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem felizes, né? Com essa nossa novidade, com essa nossa vida que vai ser agora, da agora pra frente, né? Depois que a gente mudar. Então, é isso aí, gente. Se vocês ficam felizes, deixe bastante like aqui pra nós, que eu vou fazer um novo tour da nossa casa nova. Vou fazer um tour pela minha casa nova vazia. E depois que eu mobiliar, organizar, levar as nossas coisinhas aqui de casa, os nossos móveis, né? Vou organizar tudinho lá e vou fazer um tour pela casa já decorada, né? Todo arrumadinho, tudo no lugar, do jeitinho que a gente gosta, né? Vou mostrar aqui pra vocês tudinho. Então, é isso aí, gente. Era só isso que eu queria me falar pra vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês fiquem felizes, que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da nossa nova casinha lá. É muito aconchegante, é do jeitinho que eu gosto. Uma coisa que eu não gosto muito dessa casa, gente, é a cerâmica. Essa casa aqui tem a cerâmica escura, né? É um acinzentado escuro. E eu amo, gente, eu amo demais cor branca, paredes branca, cores claras, cerâmica branca. Nossa, eu adoro, gente. Apesar de mostrar mais sujeirinha, essas coisas, eu amo, gente, a casa com a cerâmica branca. Já pensou? Você limpa aquela casa assim, ó, lava tudo, como vocês veem, eu amo cuidar da minha casinha, eu amo cuidar do meu lar, eu faço faxina aqui na minha casa toda semana, jogo água, jogo sabão, esfrego, né? E eu faço tudo com muito amor, com muito carinho, que eu gosto, gente, de ver minha casa limpinha, de ver minha casa arrumadinha. E lá, como a cerâmica é branca, né, gente, depois que limpar, a gente pode olhar assim de longe, ver tudo branquinho, tudo brilhando. Ai, gente, vai ser bom demais. E aqui, a cerâmica é escura, né? É mais escura. É bonita também a cerâmica daqui, mas a cerâmica branca, gente, nossa, eu acho linda demais, né? Depois que você limpa, você põe um tapetinho ali, aí você vê aquela cerâmica brilhando, gente. Ai, eu amo, eu adoro demais, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto, apesar de mostrar mais sujeira, mas a gente tá ali limpando, tá naquela rotina ali, a gente tem cuidado, né? Eu acho que as cores claras, né, a gente traz uma luz pra casa, traz uma... é mais aconchegante, né? Então, lá a cerâmica é branquinha. Eu vou gravar, gente, o tour lá pra vocês, da faxina. Nos próximos vlogs, eu já vou trazer pra vocês. O próximo vídeo vai ser faxina, é... tour pela casa, nova vazia, e faxina na casa nova, né? Vou mostrar lá pra vocês, tá bem sujo, gente, lá, né? Ainda mais esses dias que tá muita poeira, tá poeira demais, muito sujo lá, e como a casa não está sendo praticamente quase usada, ela tá bem sujinha, né? Aí eu vou gravar tudo lá pra vocês, com detalhes, vou mostrar pra vocês, fazendo aquela limpeza, aquela faxina pesada, aquela faxina completa por toda a casa, né? E vou trazer tudo pra vocês, gente. Então, é isso aí, né, gente? Eu acho que eu já falei demais, e tô aqui falando, 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 deu até sede, até cansei, né? Mas é isso aí, gente. Nos próximos vlogs, né, eu vou trazer pra vocês tudo, é... o diário da nossa mudança, é... carregando as coisas, fazendo faxina, tour pela casa, e eu espero que vocês fiquem muito felizes com essa notícia nossa, né? Assim como eu estou muito feliz, muito animada também. Então, é isso aí, gente. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de rotina, dona de casa, de mamãe, é... de rotina pela... pela nossa casa, né? De tour pela casa nova, de organização, de limpeza, de faxina, então já deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal, que é esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo que vocês vão ver aqui no nosso canal, né? Então, é isso aí, gente. Obrigada a cada um de vocês que tirou um tempinho, um minutinho aí dos seus afazeres, da sua casa, do seu lar, para vir aqui assistir, né, os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar vocês, o lar de vocês, a sua casinha, a sua família, assim como Deus tenha abençoado aqui a minha casa, o meu lar, né? Que Deus possa estar presente aí no seu lar também, e levar muitas bênçãos para vocês também, gente. Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.